O Ministro das Infraestruturas afirma que a reestruturação da TAP não tem de passar por despedimentos. Não têm de ser inevitáveis. Há muitas formas de nós fazermos uma reestruturação da empresa. O que ela tem de ser feita deve ser feita com os sindicatos. E há várias formas de nós fazermos isso. Os sindicatos têm várias sugestões e propostas também. Esse é um trabalho que nós vamos fazer. O Ministro das Infraestruturas diz que o despedimento coletivo na TAP continua a ser uma hipótese em cima da mesa. O despedimento coletivo é uma hipótese, é o que está a dizer. Não, é uma hipótese desde o início, como é sabido.